Música Muito boa tarde, estamos ao meio dia e 12 minutos Como nós anunciamos a imprensa, inclusive já temos a participação de forma direta de alguns dos representantes da comunicação Paulo Afoncina Nós resolvemos amanhã de hoje, já no finalzinho da manhã, fazer essa live para conversar com o cidadão Paulo Afoncino Diante de mais um caso e diante de muitas especulações surgidas com o primeiro, o segundo e o terceiro caso do Covid-19 na noite de ontem Ao meu lado, nós temos o secretário municipal de saúde, o Guilherme Garibaldi Nós temos também o secretário, o administrador do bairro, o Pedro Leves, o nosso amigo Luiz Berto Que faz parte do comitê anti-crise Covid-19 Estamos no ginásio da esporte, Luiz Eduardo Magalhães E nós vamos ter a participação de vários colaboradores da imprensa Paulo Afoncina Para que nesse momento a gente possa levar tranquilidade e evitar muitas especulações Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que já estão participando aqui dessa live com a gente Os nossos amigos que vão participar dessa entrevista O Manuel Alves do site manuelalves.com Representando também a Rádio Bairro Nordeste O repórter Antônio Carlos Junca A Simone do Paulo Afonso tem E assim muitas perguntas estão começando a chegar para nós nesta tarde de sábado E vamos então passar para o secretário Guilherme Garibaldi Doutor Guilherme, a gente começa perguntando diante de tantas especulações até o momento Oficialmente o município tem divulgado Logicamente todos os casos no coronavírus positivo em Paulo Afonso Eu queria que o senhor passasse para a sociedade Quantos casos com resultados positivos até o momento em nossa cidade? Boa tarde Boa tarde, Flávio Boa tarde, gente E vocês têm despertamento Até o momento nós temos três casos positivos E estamos esperando o resultado de 21 amostras que nós enviamos para o LACEM A gente começa a receber já aqui as perguntas Do Manuel Alves da Rádio Bairro Nordeste Ele faz a pergunta nessa linha Então eu acabei de falar com a vossa pessoa A pergunta primeira é Confirma três casos de coronavírus Qual é o atual quadro de saúde destes que foram testados com o Covid-19? Bom, o quadro de todos praticamente é estável Não há um agravo O mais recente está bem Mas tem que ficar em isolamento domiciliar para que a gente possa fazer o monitoramento E observar se tem algum problema de maior conta Ainda representando a Rádio Bairro Nordeste Bom dia, Fábio Bom dia, bom dia Da sociedade e no comércio local Não temos tido uma resposta também muito positiva Uma pequena parte desse comércio E até mesmo da sociedade O que vem acontecendo Principalmente em relação aos serviços essenciais Principalmente nas agências bancárias E nos supermercados Evidentemente que as pessoas precisam se deslocar para comprar o alimento E também para conseguir os recursos necessários Para sobreviver Com essa recente decisão do governo federal A liberação desses recursos emergenciais Trouxe um fluxo muito grande Principalmente na Caixa Econômica Que é responsável pelo pagamento desses valores Paulo Alfonso, por que pela sua característica de cidade e cor Atraem um número significativo de pessoas Nessas cidades vizinhas Aonde não tem agência bancária E em outras até Em outros municípios Até fora do estado da Bahia A nossa geografia também já complica um pouco Somos uma cidade fronteiriça Fazemos fronteira com os estados de Sergipe, de Alagoas e de Pernambuco E algumas dessas cidades inclusive Com os seus acessos As barreiras com mais vigor Impedindo ou dificultando o acesso das pessoas Elas acabaram correndo a Bahia Mas o que se vê em Figueiredo é mesmo É que falta de agência dentro da maioria dessas localidades A agência mais próxima é na cidade de Bahia E isso faz com que esse fluxo aumente Nós entendemos que fica muito difícil A agência bancária controlar De uma forma muito Lígida Essa questão Porque nós não contamos inicialmente Com a compreensão das pessoas Agora Por outro lado Nós temos tido o cuidado De orientar, de conversar De divulgar as ações necessárias E ontem Por sinal Tivemos uma reunião com a atenção da Caixa Econômica Em que nós vamos Cumprir, fazer cumprir O decreto municipal As exigências vão ter que ser Observadas E se houver necessidade De interromper o serviço Nós vamos fazer Não tenho a menor dúvida disso Se houver Em caso extremo A necessidade temporária Da suspensão desse serviço Se assim se fizer necessário Assim acontecerá Com relação ao funcionamento Ou seja, a flexibilização O comércio foi aberto Com a flexibilização de funcionamento E as regras já estão muito claras Muito bem definidas E nós vamos intensificar A nossa fiscalização E controle Vamos começar o trabalho Com as barreiras sanitárias volantes As incinerantes Aquelas barreiras A nossa vigilância sanitária Vai estar sim Caminhando pelas ruas da cidade Visitando ponto a ponto Cada estabelecimento Interagindo com as pessoas Para que o decreto Seja obedecido Na sua íntegra É preciso que as pessoas Entendam que a necessidade De colaborar É imperiosa Neste momento Porque se ainda assim Não se conseguir atingir O objetivo necessário Medidas mais drásticas Poderão ser tomadas O que nós não podemos É pôr em risco A saúde De ninguém Não podemos também Entendo Entendo Que não podemos Paralizar Totalmente Todas as atividades Que possam estar levando A outros riscos Mas com compreensão E com a colaboração Com certeza Que a gente conseguirá Um resultado Mais significativo Mas se necessário Repito Medidas mais drásticas Serão tomadas Obrigado Agora o Manuel Fala pelo portal Manuel Alves Como anda a fiscalização Nas localidades rurais Haja vista Temos recebido Diariamente Denúncias De bares Que estão abertos Desrespeitando O decreto municipal Pondo em risco A população E de pessoas Que chegaram De várias localidades Do Brasil Bom Com relação A essa questão Da zona rural Nós continuamos Fazendo a nossa fiscalização Contudo O que ocorre É que Existem aqueles Aqueles Doutros de bares E os seus Usuários Que insistem E persistem Em desobedecer Não uma medida De restrição Com relação Ao INV Não é isso É sentir Que o problema É muito maior Que está colocando Em risco A vida deles A aglomeração A questão De estar em barco Essa coisa toda Põe em risco A própria vida E a vida Dos seus familiares Então nesses casos Tem que ligar Para o 321 2000 O certo Que nós Deslocamos Uma unidade Da administração sanitária Juntamente com a polícia E o GCN Para fazer a interlição Do referido Estabelecimento Com relação A outras pessoas Que continuam entrando Da mesma forma Precisamos saber Não foi possível A gente fechar As nossas falteiras Como a gente queria Por que? Porque a justiça Federal não deixou A polícia Federal não deixou Porque existe Uma determinação Maior Que é do nosso presidente Então não foi possível A gente cumprir O nosso planejamento Estratégico E vemos que mudaram Mas mesmo assim Nós fomos Tantos pela fiscalização O maior fiscal É o vizinho Que se sentia ameaçado Em que 321 2000 Que iremos fazer Uma intervenção No local Tiago Santos Rádios Delmiro Secretário Paulo Alfonso já Regista o terceiro caso Confirmado de coronavírus Quais são as novas medidas A serem adotadas A partir de agora No município? Bom As medidas São as mesmas Que a gente já está adotando Que é Pessoas que estejam Com suspeitas Procurem o seu PSF O seu posto de saúde Vai ser encaminhado Para os centros de triagem Seja do Isenuar Magalhães Seja do CEL Vão passar pela triagem E vão ser encaminhados Ou para o isolamento domiciliar Ou vão ser encaminhados Para o hospital Que até agora é o HMTA A partir da semana que vem Será a UPA COVID Então assim O que nós temos que fazer agora Já que no começo O início Da designação Da contaminação Se estabeleceu É tratar de quem Está contaminado Contaminar A outra coisa que é mais importante É que o cidadão Entenda definitivamente Que tem que ficar em casa Tem que usar máscara Tem que evitar aglomerações É isso que o cidadão Tem que entender Porque a sociedade Se não cooperar Com a saúde pública Nós não vamos ter condições De atender uma demanda De 250 mil habitantes 300 mil habitantes Agora pouco O Luizinho está me falando aqui É a respeito Da caixa econômica Só para se ter uma ideia Nós fomos informados ontem Nessa reunião Que ele relatou Que em média A caixa está atendendo Por dia 3 mil pessoas 3 mil vezes 5 São 15 mil pessoas 15 mil vezes 4 São 4 semanas 60 mil Somando com 120 mil Da população 180 mil Quer dizer Tranquilamente Nesse mês Que a gente vai encerrar A gente bateu aí A casa dos 200 mil Habitantes de Nova Afonso Circulando pelas roas Isso é um perigo Isso é um perigo Mas como fazer Para evitar Que essas pessoas Vão aqui Se na cidade deles Está tudo Fechado Ou não tem caixa Ou não tem banco Não tem a necessidade De O recurso Que vai ser É complicado Aí eles vão atrás De onde está aberto E aí a gente vai ter Que tomar uma posição Então É esse o problema É o acúmulo de gente As pessoas Têm que entender Têm que usar máscara Ficar em casa Evitar Uma série de doenças Para que não haja A designação Para a vitaminação Dois momento Só complementando Porque a intenção Não é impedir Que as pessoas Tenham acesso A esses serviços essenciais É impedir Que ele possa Fazer Contrar o seu Alimento Ou sacar O seu recurso Financeiro É possível É possível Entender Que se houver Compreensão Se houver Colaboração Uma fiscalização Mais efetiva Tanto Dos responsáveis Pela instituição Financeira Como também É o que nós Estamos fazendo Através da Secretaria De saúde Havendo isso Não será problema Eu digo Inclusive Meu amigo Se você estiver Coladinho Com o cara Da fila Você vai receber O seu dinheiro Se você tiver A dois metros De distância De ele Você vai receber Do meu jeito Então É preciso Que as pessoas Entendam Essa necessidade Então Não é Uma decisão De impedir Que as pessoas Venham ao coloposto E na busca Do atendimento Aqui não precisa Agora é preciso Que todos aqueles Tantos Que os nossos Os moradores Da cidade Como aqueles Que nos visitam Que venham Aqui a busca De algum recurso Dessa natureza Venham a existir De colaboração De entendimento Principalmente Um momento Gravíssimo Que atravessamos Se houver Necessidade De uma Aulação Mais Dívida Mais É Forte Por parte Da secretaria Não tem Uma menor Dúvida Que ela Será Adotada Porque o Autófono O indício A grande Maioria Das pessoas Tendendo Em benefício De meia dúzia Que não Procura Não entender Aquilo Que está sendo Estabelecido Em seu próprio Benefício Representando Representando A rádio Cultura De Com Afonso O 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 Secretário Secretário Guiaroni Garibaldi Qual tem sido As medidas De proteção Para os profissionais Da saúde E da segurança Entre outros Que estão Várias de frente No enfrentamento Da Covid-19 Nós Praticamente Há um mês Iniciamos Uma série De aquisições De equipamento De proteção Individual Não há Falta De equipamentos De proteção Individual Então Hoje Tanto Para Futura UPA Quanto Para O atendimento Lá no HNPA Ou nas Unidades De saúde Temos Equipamentos De proteção Individual Sim Conforme Determinação Do Doutor Luiz De Deus Que Quer Evitar Que Haja Baixas Não só Na sociedade Como também No corpo De saúde Agora Não dá Para controlar Todo o mundo Mesmo Você Tendo Coordenador De enfermagem Você Tendo Diretor Médio Você Tendo Os coordenadores De cada Setor Obviamente Vai acontecer Alguma falha Alguém pode Não usar Uma máscara Alguém pode Não usar Um Visor Um Óculos Segurança E isso Provocar Uma Contaminação É responsabilidade Da prefeitura Responsabilidade Da secretaria De saúde É uma questão Que se coloca Se você Vê Se você tem Um colega Que não está Usando máscara Se você tem Um vizinho Seu Que não usa Máscara Tem que Corrigir Tem que Chamar atenção Tem que pedir Para que use A mesma coisa É entre os profissionais De saúde A gente tem Que ver E prestar Muita atenção Que os profissionais De saúde São treinados São qualificados A usar Os EPIs E nós Na secretaria De saúde Na gestão Eu estou Acredito De Deus Estamos disponibilizando Todos os equipamentos Nessa saúde Não está faltando Não Que é Ser Secretário Como está Sistema de Atendimento Na Audições E na UPA Já tem Previsão Do funcionamento Para a UPA Bem, a semana que vem nós vamos começar. Estamos querendo iniciar mesmo na segunda-feira, próximo, ou seja, depois de amanhã. Mas com certeza, na terça e quarta-feira, a gente vai estar bem efetivo. Com relação ao Hospital Bahia Almoçoso, quando a UFA começar a funcionar, mas, em alguns dias, provavelmente 10 dias, será entregue o HANAS. Então, é nesse momento que nós calculamos que deve estar havendo o maior número de contaminação no município de Paulo Arnaldoa. Pergunta nesse ano do Conselho Bem. O começo da pandemia do Conselho Bem vai permanecer um semana de segunda-feira, com o Hospital Bahia Almoçoso, haverá alguma mudança, é muito interessante, muito interessante. Bom, essa questão que se coloca, não foi destruída ontem aos presidentes de associação dos comercianos e até mesmo ao presidente do sindicato dos comerciais. Se a situação mudar, então a gente vai ter que mudar também essa questão. Por quê? Porque nessa pandemia, você não tem um protocolo, você não tem uma regra que você mede e você vai ser naquela direção. Você não consegue fazer isso. Há momentos em que você só vai ficar. Bora abrir, bora fechar, bora fazer isso, bora fazer aquilo. Cada momento é um momento que exige uma análise. Essa análise vai depender da situação, tanto nacional quanto local. Então, se se coloca, não é um padrão. Eu não posso responder que vai continuar aberto ou que vai continuar fechado. Depende dos casos que, por acaso, vêm a acontecer. Espero que não venha. A segunda pergunta é o nosso nome. Agora que surgiram os primeiros casos, depois de 30 dias de distanciamento social, então eu não posso. Já temos UTI equipada em nossa cidade. Quantos respiradores temos também? As equipes de saúde estão prontas para operar os equipamentos como respiradores e outros da UTI? Procuramos, ao longo desse tempo, primeiro, implementar essa questão de UTI. Como a própria repórter fala, não tínhamos isso. Então, é tudo uma novidade. A gente está treinando, está se qualificando, está implementando um serviço que não tinha na nossa região, nem tem na nossa cidade. Então, o que ocorre? Precisamos capacitar, precisamos treinar. Está sendo feito. Há quantos respiradores? A gente tem operacional hoje em Paulo Afonso, 11 respiradores. É necessário para a quantidade de UTIs que nós vamos ter, seguindo o que o governo do estado nos pediu para atender a micro região de Paulo Afonso, que são 250 mil habitantes. Pergunta do cidadão, aquele pessoal. Foi divulgado três casos, mas a cidade comenta um outro caso. Procede esse quarto caso em Paulo Afonso? Já chegou outro resultado ou outros resultados? Olha, o quarto caso positivo em Paulo Afonso, por enquanto, não tem. Não foi nos comunicado nada pelo LACEN. Não procede essa informação que nós temos um quarto caso. Já foi divulgado outros resultados entre UTI e hoje, todos negativos. Por enquanto, e eu espero que continue por muito tempo, três casos positivos em Paulo Afonso. Diante de tudo o que está acontecendo, o secretário Guiarano, a higiene e o isolamento são fundamentais. Saí de casa está em necessidade. Mas de que maneira o sinal de um caso também deve proteger a sua família? Bom, como você falou, primeiro com a higiene. Segundo, temos que ter cuidado e deixar as janelas abertas para que haja uma boa ventilação e iluminação dentro de casa. Mesmo dentro de casa, em alguns casos a gente tem que usar máscara. E se você estiver doente, estiver contaminado, tem que ficar em isolamento, em alguns espaços da casa, que você ache que não vai ter contato com o resto da família. Isso é imperativo. E a limpeza, como você mesmo disse, Paulo, é fundamental. Lavar as mãos, o isolamento, o distanciamento social é fundamental. Pergunta aqui. Com relação ao terceiro caso, qual a ajuda da Secretaria de Saúde para dar suporte às pessoas que tiveram contato com a terceira pessoa? A terceira pessoa contaminada, nós rastreamos toda a rede de contaminação dela entre ontem e hoje. A maioria está localizada. Se tiver algum caso que alguma pessoa teve contato e que nós não a procuramos, entre em contato com o 3281-2000 que nós iremos até você. Com relação a esses que foram feitos contatos, nós estamos fazendo, em alguns casos, testes, ou o teste PCR, ou o teste rápido. Mas nós estamos fazendo o que o protocolo do Ministério da Saúde manda. Laboratórios particulares de Paulo Alfonso poderiam contribuir para ajudar nos resultados de exames para que sejam mais rápidos em Paulo Alfonso? Bom, nós, como eu falei anteriormente, a gente está seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. Qual é o protocolo do Ministério da Saúde? Saúde. É o SWAP nasal, ou seja, quando a gente procura a cepa do vírus na mucosa nasal, certo? E a outra é o teste rápido. Por enquanto, não estão envolvidos os laboratórios particulares, porque não são testes que precisam de laboratório. Nesse momento. E aí, doutor Gueroni, Luizinho, gostaria de acrescentar algo a mais nessa live aí, que estamos sendo bastante visualizados nesse instante? É só reforçar a questão da necessidade de cada um, de cada pessoa, a necessidade de se preservar, preservar a vida do seu próximo. Então, esses cuidados com a higiene pessoal e os cuidados da higiene no ambiente em que você habita, é, obviamente, de fundamental importância. A higienização do ambiente com a solução de hipocloritas, água sanitária, com a solução do piso, mantenha sempre o tapete umedecido no acesso à sua residência, para que você, ao chegar da rua, livre ali os pés, deixando o calçado sempre do lado de fora de casa. A higienização constante das mãos, como Gueroni se referiu, em determinadas situações, até mesmo dentro de casa, o uso da máscara, se você sente algum dos sintomas que já são o poder mais conhecido e divulgado, se você tem alguém em casa, mesmo que com uma contaminação leve, aí é que esse cuidado precisa ser redobrado e não hesitar em momento algum, de forma alguma, não hesitar em comunicar às autoridades de saúde qualquer caso, qualquer sintoma, qualquer sinal que você ache que pode estar acontecendo com você próprio, com alguém da sua família ou com alguém das proximidades da comunidade onde você vive. Então, essa comunicação, essa decisão, pode fazer a diferença sim. As ações necessárias para a sua própria proteção e das pessoas que vivem em torno de você, podem ter o significado de se salvar uma vida. Então, a participação de todos. É preciso que se entenda que essa ação da Secretaria de Saúde e da Comunidade Sanitária, ela, em absoluto, ela não é punitiva, ela é uma ação de vida, é uma ação em que pode se dar, pode fazer a diferença significativa entre a vida e a morte. Se você precisa de apoio, se você entende que alguém que você conhece, ou que você tomou conhecimento, precisa de apoio, comunica imediatamente, e as ações necessárias serão abordadas. em seu próprio benefício. Pera um cidadão, de que maneira ele pode contribuir com as ações do governo municipal, e quais os telefones que ele deve ligar para fazer suas denúncias. O cidadão, Paulo Alconcílio, especificamente, desde o início a gente fala da questão da responsabilidade. A responsabilidade, hoje, de usar máscara, de estar no seu convívio social, sem tocar, sem apertar a mão, sem fazer a aproximação. Esse tipo de coisa não pode. Tenha a responsabilidade de evitar o contato social. Outra coisa muito importante. Teve algum sinal ou sintoma do Covid, procure, sem sombra de dúvidas, os postos de saúde da família. Os postos irem encaminhar para os centros de triagem. E os centros de triagem é que vão encaminhar para o hospital ou vai fazer isolamento domiciliar. Não procure os hospitais. Não vão para os hospitais. Certo? Procure o PSF ou procure os centros de triagem. Feito isso, você vai estar protegendo. Mas vamos dizer que você tem uma necessidade extrema. Durante a madrugada. Não tem posto aberto. Tem o centro de triagem. Ele vai estar aberto. Mas, se você precisar, ligue para o 3281-2000 que uma ambulância da vigilância vai lhe buscar e trazer até o centro de triagem. Não faça contato com ninguém. Só ligue. Não se preocupe que a gente busque. Eu só gostaria de fazer mais uma complementação que as coisas a gente vai lembrando no decorrer da... Naquelas recomendações que fiz, acrescento que se você precisa, se você necessita de se dirigir até um setor de atendimento às necessidades essenciais, ou seja, você precisa ir ao supermercado, você precisa ir à agência bancária, vá com esse sentimento. Porque a orientação sanitária que lhe é passada faz a diferença sim. Se você vai ao banco, se você vai ao supermercado, mantenha-se nesse distanciamento que é recomendado. Obedeça a fila da maneira como ela é orientada para ser seguida. Tanto faz, no banco, no supermercado, entenda que o acesso a estas instituições em número limitado de pessoas é necessário, tem que ser assim. Então, você não está proibido de ir ao banco, você não está proibido de ir ao supermercado. Mas se for, vá com o sentimento de que vai colaborar, de que está entendendo aquilo que é necessário para a sua segurança e das outras pessoas. O município tem que trabalhar pela desinfecção nas outras cidades, nos diversos bairros e assim por diante. Quando a UPA estiver funcionando na próxima semana, caso precise atender pacientes em outras regiões da Bahia, como vai ser feito todo esse processo, desde a saída desse paciente, digamos, em Santa Vista, Gerenoado, ou em qualquer outra cidade da Bahia, até a UPA? Será na seguinte forma. nós vamos ter dois postos de triagem fora do município. um na BR, que liga a Salvador, e o outro na BA, que glória a rodelas, certo? A ambulância vai chegar nesses locais, nós vamos verificar a condição do paciente. E aí, que levamos para a UPA, ou para o centro de triagem nosso. Então, é essa, dentro de proteção, do nosso estado. Bom, nós estamos ao vivo no Facebook da Prefeitura Municipal do Corpoço, Prefeitura Municipal do Corpoço, Prefeitura Municipal do Corpoço, e o nosso Instagram, o Instagram, é Prefeitura. também, através do Instagram, da Secretaria Municipal de Saúde, ao meu lado, aqui, o secretário de saúde, Gabriel Marimar, e o Luiz Humberto, secretário, administrador do Parque de Desastres, que também faz parte do curriter anti-crise, coronavírus, ou seja, coronavírus, né? Nós estamos ao vivo nesse momento. E para nós fecharmos essa live, e agradecer a participação de todas as pessoas, qual é a mensagem que o Luiz Humberto deixa para a sociedade como possível nesse instante? Bem, meus amigos, a mensagem é de compreensão de todo esse processo tome conta de você, faça parte do seu dia a dia de uma forma responsável, segura, para que você se torne também um combatente nesse momento difícil que a gente atravessa. Tenha certeza de tudo, tudo que é possível, tudo que está ao nosso alcance, que é aquilo que ainda não está ao nosso alcance. Estamos lutando para ir buscar e que possa significar o melhor atendimento de todas essas providências que estão sendo adotadas. Então, nesse momento de responsabilidade compartilhada, a diferença pode ser muito grande. Então, torne-se um combatente, torne-se um ator por essa causa. Contribua com as autoridades de saúde, principalmente no entendimento daquilo que é passado, das instruções que são levadas ao conhecimento de toda a sociedade, para que, dessa forma, a gente consiga, de uma maneira muito mais eficaz, atingir o nosso objetivo, que é minimizar ao máximo a dor, o suprimento e as filhas. A nossa luta é essa, é pela sua segurança, pela sua tranquilidade, por uma família com uma família feliz, segura e saudável. a gente percebe que muitos médicos, muitos profissionais da área de saúde estão envolvidos nesta luta, nesta busca de salvar vidas, de manutenção. Tem sido eles solidários. Além dos médicos, e outros profissionais da saúde, quais os outros parceiros vivem no município do convite da Covid-19. Bom, um grande parceiro sem sombra de luz da sociedade. É você que está me ouvindo. Se você praticar o isolamento social a maior parte do tempo, evitar sair de casa, evitar caminhar na avenida ou em qualquer outro lugar, usar a máscara, você vai estar ajudando a você e a sociedade como tudo. Os profissionais de saúde de Paulo Afonso, como você bem disse, estão fazendo a sua parte. Cada um está fazendo. Cada um está se expondo. Mesmo com o ETI, a gente se expõe. É necessário deixar muito claro e não deixar de dizer e ser sincero. Infelizmente, ao fim desse vídeo, vamos ter alguns tipos de creio. Infelizmente, porque por mais que a gente faça, sempre vai ter aquelas pessoas que desobedecem, sempre vai ter aquelas pessoas que tricundiam, sempre vai ter aquelas pessoas que não, de maneira nenhuma, entendem o quanto é importante isso de ficar em casa, de se cuidar e usar máscara. Fique em casa, use máscara, isolamento, acima de tudo. as gestantes, e de repente a gente não está trabalhando. É necessário que as mesmas se afastam e se acertam? as gestantes têm que se afastar. É necessário. A gente não pode colocar em risco uma gestante e o seu filho. Tem que se afastar. Tem que se afastar. Não pode ficar. com certeza. Todos esses fazem parte dos profissionais que estão lutando, que estão na frente de batalha. Todos eles. E falta a sociedade se empenhar e estar juntos com a gente. Ok. Algumas que o senhor gostaria de acrescentar nesse instante? Só fique em casa. Só isso. Bem, senhoras e senhores, nós assim vamos encerrar nossa live nesta tarde de hoje pedindo justamente isso. A responsabilidade de todos, o poder público está fazendo a sua parte junto com estes parceiros. Mas como bem disse o próprio secretário, o maior parceiro é a sociedade nesta luta incessante do combate à Corrida 19. Vamos, cada um de nós, fazer a nossa parte, contribuir para derrotar esse inimigo invisível. Muito obrigado a todos vocês que estiveram nos acompanhando. Que Deus nos proteja o que nós façamos a nossa parte. Uma boa tarde, um bom final de semana, de muita paz, de muita luz e saúde para todos vocês, para todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto